para a vitória concedida a sua igreja na cruz, para que todos nós pudéssemos estar na jornada cristã. E esta jornada cristã tem que estar todos os momentos na nossa vida, aquela palavra chamada, arrependimento para uma vida mais feliz. Eu creio que nesta noite Deus tem algo para fazer poderosamente no meio dessa igreja. Eu creio que a palavra dEle, ela cairá nos corações como uma bomba, fazendo estardalhaços. Mas é necessário atentarmos para aquela palavrinha ali, arrependimento. Esse Jesus que tem um gosto alegre, esse Jesus que venceu na cruz do Calvário, Ele merece um culto onde os corações estejam contritos, onde os corações estejam voltados para Ele. Ele merece que os seus súditos, que somos nós na jornada cristã, Pense agora neste momento a respeito do arrependimento. Graças a Deus a Deus. Por que o arrependimento? Porque Ele quer de nós muito mais além daquilo que nós somos ainda hoje. E para isso eu quero desta palavra, no momento desta oferta, no momento de devolução dos dízimos à casa do Senhor, ao anjo da igreja em Tiatira escreve, Estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chão e fogo e os pés semelhante ao bronze e folhido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Glória a Deus. Esse Jesus que tem olhos de fogo, conhece agora esta igreja. Glória a Deus. Ele conhece aí a sua intenção deste lugar. Glória a Deus. Ele sabe qual foi o seu propósito. Ele sabe qual é o seu propósito. Graças a Deus. Ele sabe quando você está cultuando ao Senhor de coração. Glória a Deus. Ele sabe qual é a sua intenção ao devolver à casa do Senhor os dízimos e as ofertas. Esse Senhor conhece todas as coisas. Glória a Deus. E se alguma coisa está fora do lugar, fora do propósito, nesta noite Ele pede arrependimento. Glória a Deus. Para que você tenha uma vida mais feliz. Graças a Deus. A vitória está garantida na Cunha do Calvário. Só que a jornada ainda não chegou ao final. Glória a Deus. Ele está nos dando momentos como esse de reflexão. momentos como esse para melhorar na presença dEle. E mais do que a Tua oferta, mais do que o Teu dízimo, Ele inquieta o Teu culto como sacrifício vivo, santo e agradável. Graças a Deus. Você entende isso, amado? Amado Deus. Amém? Todavia, a sua oferta diante do altar do Senhor. É a realidade do Teu coração. De gratidão ou oferta de amor. Ou oferta de fé. E eu creio que o Senhor, nesta noite, nos ajudará a compreender melhor a Sua palavra. Amado Ele é no Pai que está nos céus. Uma igreja que te louva, uma igreja que te adora, Senhor. Eu creio que o Senhor é o Teu nome, Deus. Uma igreja, Senhor Deus, que chegou neste lugar, Senhor, para oferecer-se-lhe o Deus. Uma igreja que chegou neste lugar, Senhor Deus, para oferecer, Pai amado, um culto de gratidão, Pai amado. Um culto de proclamação da Tua Palavra. Mas Tu conhece, Senhor, Deus, a intenção. Tu sabe, Senhor, de todos os propósitos, meu Deus. Pai amado, que a Tua presença neste lugar, passeando no meio deste banco, Senhor. Passeando no meio dessas pessoas, Senhor. Sondando aos corações, Pai amado. Que a Tua presença agora, Senhor meu Deus, meu Pai, seja, Senhor, notória neste lugar. Seja, Senhor, notória nesta vida, Senhor meu Deus. Que a Tua presença agora, Senhor meu Deus, desfaça, Senhor meu Deus, meu Pai. Todo pensamento ao Ti, Senhor. Todo pensamento, Senhor meu Deus. De afronta a Tua soberania. E agora, Senhor meu Deus, que possamos colocar os nossos pensamentos no seu devido lugar, como se é um pensamento de súdito, Senhor. O Senhor, Senhor, notória nesta vida, Senhor. O sentimento do pensamento, Senhor meu Deus, de submissão à Tua vontade, nós queremos apresentar a Tua presença, Pai. O melhor é, Deus. Todo, Senhor. Através das nossas ofertas, hoje, Jesus, que trouxemos a Tua casa. Em nome de Deus. Olhe para cada coleção, em nome de cada ofertante, em cada desinista, em nome de Jesus. E que esta oferta, Senhor, esteja como sacrifício vivo, Senhor. Diante da Tua presença, nós oramos e Te pedimos a Tua misericórdia. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.